Rio de Janeiro Rio de Janeiro Cortado por montanhas, mares e desespero Rio de Janeiro Cortado por montanhas, mares e desespero Cortado por favela, bala, fuzila, suzileiro, suicida Dominante das alturas, rejeira os capitais Formado em uma batalha social Que provoca o vazio, preenchido pela droga A sociedade que explora o consumo Além do cidadão Rio de Janeiro Gosto de você Rio de Janeiro Gosto de você Rio de Janeiro Cortado por montanhas, mares e desespero Rio de Janeiro Cortado por montanhas, mares e desespero Metropolitano, brasileiro Que madruga sem dinheiro Carioca de origem Trabalha no sinal, mares e desespero Trabalha no sinal, mares e desespero Trabalha no sinal, mares e desespero Rio de Janeiro Rio de Janeiro Gosto de você Rio de Janeiro Gosto de você Premiado pelo mundo Simpatia tá na cara Do turista enlouquecido Na beleza Guanabara Premiado pelo mundo Simpatia tá na cara Do turista enlouquecido Na beleza Guanabara Peleado pelo mundo, simpatia está na cara Do turismo enlouquecido na beleza Guanabara Peleado pelo mundo, simpatia está na cara Do turismo enlouquecido na beleza Guanabara I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you, I love you Este es tu boleto, señora Bueno, Florencio, usted va acá Vuelan, vuelan por el mar Todas las canciones juntas están La alegría es la más buena Los pájaros son buenos Los animales son buenos Tengan cuidado con los leones ¿Un león se escapó? ¡Sí! ¿Un león se escapó? ¡Sí!